E hoje foi dia do espetáculo na escola de circo Dom Fernando, o evento que movimentou parte da região noroeste da cidade. Bem cedinho a turma estava empenhada no ensaio antes da apresentação. O desafio da Maria Eduarda é andar de perna de pau. Lá dentro do circo eu fui lá andando e na hora eu quase ia caindo, mas depois eu me segurei, eu tinha que ir. Todos os dias a gente estava ensaiando para chegar no dia para fazer tudo perfeito. Pouco depois, o picadeiro da escola de circo Dom Fernando, que já estava cheio de gente, recebeu artistas mirins para a mostra de dança e malabares. É contribuir com a formação crítica e criativa, onde o circo, a arte, a capoeira, a dança, a música, as brincadeiras populares, são utilizadas nessa formação cidadã. Então para a gente o principal trabalho coletivo, os valores humanos e a cidadania. Foi preciso desenvolver muita habilidade para se manter em equilíbrio na perna de pau e ainda não errar a coreografia. A escola de circo tem 110 educandos, 35 participaram da atividade de hoje. Mas essa é apenas uma prévia para o grande espetáculo que será realizado no mês que vem e que marca o fim das atividades deste ano. Muita gente estava na linha de frente. Já o Robert atuou nos bastidores, ajudando a preparar o espetáculo. Se ela cair, eu vou ir lá ajudar ela a se levantar. Quando vai ter o equilíbrio na bolinha na cabeça, eu vou ajudar ela a pôr na cabeça. Os malabaristas, eu vou ajudar eles. Quando cair algum equipamento no chão, eu vou lá, vou pegar para eles. Na hora que for a parte dos pernas de pau, eu vou pôr os obstáculos para eles passarem. A mostra foi assistida por alunos da Escola Direito do Saber e pelos pais dos educandos. E reforçou o laço com a PUC Goiás, que incentiva a cultura. Representa um espaço de valorização da vida, de cuidado das crianças e do adolescente, de proteção. De fato, fazendo com que a presença da PUC aqui na comunidade represente essa continuidade de segurança para todas as famílias.